Segundo estimativas da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2050, seremos aproximadamente 9 bilhões de habitantes sobre a face desse pequeno planeta, gerando a necessidade de se dobrar a produção mundial de alimentos. Consequentemente, o uso do solo será ainda mais intensificado, o que poderá agravar o já alarmante índice global de 33% de degradação, causado principalmente pela erosão, a compactação, a contaminação química e também o esgotamento de nutrientes. A partir desses dados e buscando alternativas para mudar essa tendência, a FAO, Organização das Nações Unidas que se dedica à questão da alimentação em nível global, instituiu 2015 como o Ano Internacional do Solo, trazendo para o centro do debate esse tema tão essencial e importante e buscando alternativas para a promoção de políticas públicas que promovam o uso sustentável desse bem. Mas e você, tem ideia da importância do solo para a manutenção da sua vida? Pois é sobre esse tema que começa agora uma nova série do TV USP Informa. A escolha do Ano Internacional do Solo pela FAO como ano de 2015 trata-se da importância da produção de alimentos, combate à fome no mundo, e este é um dos focos da FAO, e, obviamente, o solo é o cenário que participa desse contexto todo nível mundial. A FAO como órgão mundial de alimentação, ela instituiu, inclusive, o Dia Mundial do Solo, o dia 5 de dezembro de 2014. O Brasil já comemora, desde 89, no dia 15 de abril, o Dia da Conservação do Solo. Então, existe no Brasil esta preocupação com os solos. E nós temos que entender essa importância. Em 2006, em uma visita do Prêmio Nobel da Paz aqui no Brasil, o doutor Norman Borg, proferindo uma palestra aqui no Salão Nobre da Exalc, ele fez um pronunciamento quando foi perguntado como que se via o futuro da produção agrícola no Brasil. Ele parou por alguns instantes e a resposta dele foi a seguinte, não existe condições de se competir em agricultura com um país que tem a extensão territorial do Brasil e tem sol e água todos os dias. Então, dentro dessa característica é que é importante, nós vemos que o Brasil está inserido hoje no contexto mundial, como um parceiro mundial na produção de alimentos, colocar o alimento no mundo todo, já que o Brasil, este ano, por exemplo, nas safras do ano de 2015, pela primeira vez o Brasil supera a produção de 200 milhões de toneladas de grãos. Isso corresponde a mais de uma tonelada de grãos por habitante. Isso é um referencial muito importante. Quer dizer, então aí nós temos um excedente de produção que é colocado no mercado internacional. Também o nosso rebanho de gado é da ordem de 220 milhões de cabeças, ou seja, também nós temos mais do que uma cabeça por habitante e produzimos em torno de seis litros de etanol por habitante. Então, isso também corresponde aí à energia. Então, o Brasil tem que aproveitar esta sustentabilidade do solo e essas suas características de ser um país essencialmente agrícola, com grandes produções e com grandes tecnologias, geradas pelas instituições de pesquisas e pelas escolas de agronomia. Nós temos que lembrar que o solo é a base da produção agrícola, é a base da agricultura. Sem solo, não há vida. O solo é vida. Existe até uma frase pronunciada por um ex-aluno na formatura de 1910. E ele pronunciou a seguinte frase, o solo é a pátria, cultivá-lo é engrandecê-la. E essa frase virou depois o lema da revista O Solo. E, atualmente, ela teve uma pequena mudança, porque o solo é a pátria, cultivá-lo é engrandecê-la, mas cultivá-lo com cuidado, cultivá-lo de uma forma conservadora, de uma forma que se faça a conservação e a manutenção da vida do solo. Então, hoje, isso seria mais adequado e ético nós dizermos o solo é a pátria, cultivá-lo e conservá-lo é engrandecê-la e garante a sustentabilidade e a vida. Pioneira no país quando o assunto é ciências agrárias, a Exalc mantém um departamento para o estudo específico do solo, formando mão de obra qualificada, prestando serviços técnicos especializados e socializando boa parte do conhecimento gerado aqui através de projetos de extensão. No caso da Exalc, em específico dos nossos departamentos, que é o que vamos falar hoje, ela teve, desde o seu início, desde 1901, especialistas na área de solos. Só que eram, normalmente, professores estrangeiros e traziam as tecnologias, as técnicas, as análises, as classificações de solos americanas e europeias. Então, se aprendia como é que era o solo da Europa, como é que era o solo dos Estados Unidos e não se sabia o que era o solo do Brasil. Isso, logicamente, foi gerando conhecimento, que é uma das atividades das unidades escolares, com isso, formando profissionais brasileiros na área. E aí, começaram a surgir os estudos dos solos brasileiros. E hoje nós temos a classificação de solos brasileiros, hoje temos uma equipe enorme no Brasil, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, com uma contribuição enorme. E o Departamento de Ciência do Solo, hoje, uma referência nacional em termos de contribuições para classificação, genes e morfologia, microbiologia, poluição dos solos, análises de solos de todos os tipos, física, química, biológica. O Departamento atende todas essas unidades. Ele tem uma importância muito grande em termos nacionais, no sentido da formação de pessoas capacitadas com o curso de pós-graduação. O curso de pós-graduação, quando estabelecido há 50 anos, nós tivemos o pioneirismo há 50 anos no curso de pós-graduação, ele era normalmente frequentado por profissionais das outras escolas, porque não existiam os cursos de pós-graduação. Então, todos os professores das escolas norte, nordeste e do sul eram professores com a graduação e ministravam aulas. Daí, com a adoção do sistema de pós-graduação no Brasil, o nosso departamento foi uma referência para a vinda de praticamente todas as escolas do norte, nordeste e também do sul que vinham fazer a pós-graduação na ISAUC. Logicamente, fazendo essa pós-graduação, você tem um emissário dessa transmissão de conhecimentos nessas unidades. Então, o departamento é referência nacional nesse sentido. E com atuação, principalmente em todos os segmentos, Então, as áreas que também são mudadas, a partir do momento em que as tecnologias vão avançando, o departamento vai abrindo novas áreas de conhecimento, novas metodologias, novos equipamentos que são comprados, mas o departamento atua, por exemplo, na área de fertilidade e adubação de culturas, na área de genes e morfologia e classificação de solo, nutrição mineral de plantas, bioquímica e microbiologia de solos, resíduos orgânicos, física de solos, fertilizantes orgânicos e inorgânicos, planejamento e uso da terra, conservação de solos, e o programa, o solo na escola, quer dizer, quer também colocar o aluno das escolas médias, dos estudantes de Perascaba, tendo conhecimento de como ele deve respeitar e cuidar do solo, enfim, atendendo a sociedade na formação de recursos humanos e, principalmente, os profissionais com o curso de pós-graduação de alta qualidade. Música 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 Música